Essa música entrou em definitivo na minha vida, porque com o falecimento do Tom, no Rio de Janeiro, eu estava morando uma temporada grande em Nova York. E o embaixador ligou pra mim e falou, Leine, domingo agora, toda a comunidade brasileira vai vir. Nós vamos fazer a missa de sétimo dia do Tom Jobim. Eu falei, poxa embaixador, poxa vida, eu ando aqui com o coração feito uma ameixa, só imagina. Ele foi embora, meu príncipe foi embora, e eu aqui, né? Ele falou, pois é, mas vem conosco, vem aqui na igreja de São Maicon. Conhece? Eu falei, São Miguel Arcanjo, né, embaixador? É. São Miguel Arcanjo, lá na 34, quase na 11, conhece? Conheço. Tá bom, posso levar uma pessoa? Mas, Leine, é o seguinte, você precisa levar uma pessoa que toque no piano da igreja, porque eu preciso que você cante uma coisa, uma música do Tom. No meio da missa, o padre que vai rezar a missa em português, a igreja é grande, hein? Tá bom. Aí eu chamei o Aloysio Aguiar, que tirou a tonalidade pelo telefone, porque quando eu terminei de falar com o embaixador, eu sabia que era essa a música que eu tinha que cantar. na missa de sétimo dia do Tom Jobim, eu só podia cantar isso, que se chama Por Causa de Você. Peguei aquele microfone pequenininho. Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe, meu bem Nunca mais Nos deixe Por favor Somos a vida O sonho Nós somos O amor Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale Não lembre Não chore Meu bem Simplesmente Minha casa, querido, já estava acostumada Guardando você as flores na janela Sorriam, cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre, não chore Meu bem Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre, não chore Glória, meu bem Lhe levar outra vez Lhe levar outra vez Lhe levar outra vez